Eu começo o enredo cultural de hoje te fazendo uma pergunta. Você conhece esse cantor? E essa garotinha aqui, você conhece? Pois bem, esses são Vinícius Bolivar, que é vocalista na banda Terra Cabula, e a cantora Maíra Lemos. Como estamos no mês de outubro, resolvemos conversar com alguns artistas que começaram as suas carreiras ainda criança. E no episódio de hoje ainda tem uma conversa com a produtora cultural Malu da Cunha, a professora Giovana Carneiro no Musicofilia, o UFG na cidade vai mostrar a Camerata Filarmônica e tem o Palhaço Bulacha no Dicionarte mostrando o Traca-Traca. Viva a cultura popular, viva o brinquedo popular! Bom, gente, quando eu era criança, eu me lembro que eu assistia um programa de TV e vi uma garotinha daqui de Goiânia se apresentando. Ela estava cantando em um bar e foi descoberta por uma equipe de TV de uma outra emissora. E aí toda vez que eu via o carro dessa equipe de TV, eu chegava perto e começava a cantar na esperança de que eles pudessem me descobrir também. Essa garotinha é essa mulher que está aqui conosco agora. Maíra, tudo bem, Maíra? Prazer! Prazer é nosso, que bom ter você aqui. Meu pai sempre me levava pra ver esse sonho de menino Às vezes quem está nos assistindo agora não se lembra dessa história. Conta pra gente como que você começou. É verdade, você sabe que eu estou ficando velha, viu gente? Tem um monte de gente que nunca me conhece, assim, né? Mas eu comecei realmente, assim, com sete anos eu comecei a cantar em bar já. Eu ficava muito só em casa com as minhas irmãs, somos três mulheres, e meus pais trabalhando o dia todo e a moça que trabalhava lá em casa ouvindo rádio. Mas aí no rádio eu acompanhava sertanejo, música americana, e eu gostava de imitar, meu barato era imitar. E até hoje você imita? Até hoje. Ó, depois você vai fazer uma imitação pra gente. Existem várias, adoro. E aí minha mãe arrumou um amigo dela que tocava o violão pra ir lá em casa ensaiar comigo e ver, e ver se eu cantava mesmo. E aí esse violonista tocava num bar muito famoso na época aqui em Goiânia e falou pra eu ir dar uma canja nesse bar. E a televisão me viu cantar, viu, né, chamou atenção. Fizeram um clipe, três clipes comigo lá no Teatro Goiânia. E depois no Faustão, o diretor do Faustão viu o vídeo e falou, não, você já fica aqui e nesse domingo você já vai cantar. Depois, mais no futuro, mais pra frente, eu fiz um programa, um reality show muito legal, que me deu uma projeção, né. Depois, eu tava com o quê, 22 anos quando eu fiz esse reality show. Maíra, daqui a pouquinho, então, eu quero que você faça as imitações. Tá bom. E também eu vou pedir pra você falar como que está a sua carreira hoje, pra gente acompanhar também. Agora nós vamos assistir ao musicofilia. Já, já a gente volta. Olá pessoal, eu sou Giovana Carneiro, professora da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Estamos aqui hoje para falar do compositor Zbigniew Henrique Morozovitch, conhecido como Henrique de Curitiba. Na década de 50, Henrique foi estudar em São Paulo, na Escola Livre de Música, na ProArte, dirigida pelo Cole Reuter. Chegando lá, já havia um Henrique, Henrique Gregori. E com esse nome tão difícil, Zbigniew, carinhosamente os colegas começaram a chamá-lo de Henrique de Curitiba. Então, quando ele vai pra São Paulo, na década de 50, e é um momento muito importante pra história da música do Brasil, porque estava havendo um embate entre o nacionalismo, propagado por Mário de Andrade, Camargo Arnieri, e o outro lado, Cole Reuter, pensando numa música universal e apresentando para os novos compositores a música do Decafônica. Como o Henrique tinha uma formação muito sólida, e tudo nele já era muito estruturado, que parece que ele já nasceu maduro, ele não se deixou levar por nenhuma dessas correntes. As obras dele são tocadas no mundo inteiro, e participou de bienais, está em todos os livros de bibliografia dos compositores brasileiros. E um marco na obra do Henrique foi a Missa Breve, que é uma obra onde ele usa a liturgia católica, mas se utiliza de ritmos afro-brasileiros. E outra particularidade da obra do Henrique é que, ao mesmo tempo que ele tinha toda essa intelectualidade aguçada, a música dele era do cotidiano. Ele escrevia música quando alguma coisa o comovia. A UFG teve o prazer de ter Henrique de Curitiba no quadro dos seus professores. Ele foi professor visitante e a UFG foi seu último trabalho. Ele escreveu duas obras com Goiânia, Corre, Corre para a Goiânia, quando ele veio morar aqui, e Adeus, Goiânia, quando ele voltou para Curitiba, e muito pouco tempo depois, infelizmente, ele faleceu. Eu sou Giovana Carneiro e tive o privilégio de falar hoje sobre Henrique de Curitiba. Luca, conta pra gente, você começou com quantos anos? Na verdade, eu entrei na carreira artística com seis anos de idade. Foi quando minha mãe descobriu, achou que eu tinha um pouco de talento. Aí eu comecei a fazer cursos, comecei a participar de pequenos programas de TVs regionais, aqui dentro de Goiânia mesmo. Em seguida, passei pra fotos, passei também pra fazer VTs, né? E aí foi quando eu vi uma oportunidade numa companhia, um teste, entrei e aí não parei mais os musicais. Luca, e você já parou pra contar quantos espetáculos você já fez? Olha, na verdade, não. Mas eu posso te colocar uma média, mais ou menos, que eu ultrapassei os 40. Qual que te deixa mais saudade, ou aquele que você lembra com mais carinho? E fala pra gente por quê. Olha, eu vou escolher três. Três? É, três. Eu vou escolher três. Eu acho que Anastácia, Princesa Esquecida, que eu fiz com a primeira produção, isso foi muito importante pra mim, porque foi uma oportunidade de fazer um vilão, e é uma história que eu tenho paixão desde pequeno. Na verdade, posso escolher quatro? Pode. Outro foi a Pocahontas, que é o que eu fazia, o Hatchcliffe, que pra mim foi um momento de transição muito legal, tanto pra mim em carreira, porque eu fiz grandes amizades, eu tive uma oportunidade de trabalho muito grandiosa. Peter Pan, porque eu sou, acho que praticamente um eterno Peter Pan, eu sou uma criança eterna, como eu tô te dizendo. E Pinocchio, que eu fiz da M Produções, porque foi um dos espetáculos que eu dirigi, e que eu tenho um carinho muito grande, porque eu escrevi, montei, fiz a trilha, então, tipo, eu tenho como um filho mesmo pra mim. Então, acho que a minha carreira me deu amplitude pra todas essas outras funções. Então, se eu parar de atuar, eu tô aí junto. Inclusive, tô com os eventos também, né, então, tô junto. Luca, valeu demais. Obrigado, bom dia. Parabéns, até a próxima. Obrigado. Bom, a gente continua com o Enredo Cultural. Hoje, nós estamos mostrando artistas que começaram as suas carreiras lá na infância. Agora, eu estou aqui com o Vinícius Bolivar, que é cantor, ator, bailarino. Vinícius, e como que você se desenvolveu na carreira artística? Eu comecei, na verdade, assim, eu começo no teatro, assim, muito novo, porque eu era muito tímido. E aí, a partir do teatro, que eu comecei a fazer aula de violão, fui pra um conservatório, fazer aula de canto. Depois, eu comecei a fazer show em quermesse, cantava em casamento. E aí, foi quando começou a minha carreira. Gente inocente, eu falo dele, assim, sempre com um certo saudosismo, porque foi uma experiência muito importante, assim, muito interessante na minha caminhada. E aí, eu lembro que minha mãe sempre trabalhou de manicure, aí ela ia falando para as clientes que tinha vontade, e a gente não tinha dinheiro, claro, para poder pagar passagem. E aí, as clientes foram bancando, a gente foi, acho que umas quatro vezes, foram bancando para a gente poder, para eu poder participar do programa. Vinícius vai cantar Quem é Ele. Vinícius Nascimento, na final do Gente Inocente, solta o som. Vamos lá. Eu digo assim, a minha mãe sempre esteve ali comigo, acreditando, mas o pai, ele sempre fica, né, meio assim, ah não, meu filho, você vai fazer, vai trabalhar com arte, vai fazer direito, vai fazer medicina, né? Não é essa relação. E aí, mas o meu pai, ele colocou o meu nome, Vinícius Bolivar, porque ele falava assim, que era um nome artístico, que eu ia ser artista. O que me impulsa mesmo é fazer arte, é comunicar, é falar do que me incomoda e é falar das minhas paixões também, através da arte, né? Beleza. Vinícius, a gente vai dar uma pausa rapidinha aqui nessa nossa conversa, para a gente assistir ao Retrato Cultural e daqui a pouco eu quero saber o seguinte, eu quero saber já que você é ator, cantor e bailarino, se você interpreta na música, se você canta na dança ou se você dança no teatro. Ai, 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 tá bom, beleza. Quero que você me fala isso daqui a pouco, tá certo? Vamos assistir ao Retrato e a gente volta já. Meu nome é Malu da Cunha, sou produtora cultural. O meu sonho era ser jornalista. Sempre foi ser jornalista, desde criança. Depois que eu fui, ao longo da vida, a gente vai mudando, né? E eu sempre estive muito ligada à literatura, sempre gostei muito de ler. E quando eu conheci meu marido, que tem 30 anos que a gente se conhece, aí realmente eu senti que a gente, que aquele era o mundo que eu queria participar, que eu queria fazer parte, né? De alguma forma. Foi através disso que eu comecei a entrar nesse mundo das artes visuais. Assim, eu tenho outro trabalho, né? Sem ser produtora. Eu trabalho no tribunal, né? No TRT, na Justiça do Trabalho e concilio essas duas profissões que são totalmente antagônicas, né? Aí eu consigo lidar muito bem com essas duas partes, até 14 horas. Eu sou uma pessoa de 14 horas pra frente, eu vivo num ambiente, assim, totalmente diferente, que é um ambiente solto, um ambiente mais leve, assim, que eu adoro nesse ambiente. Então, há cinco anos atrás, nós encabeçamos um projeto em Britânia e criamos o Museu de Arte Britânia. E nesse museu a gente costuma sempre fazer projetos que envolvam a comunidade, que envolvam as crianças, que envolvam toda a região do Vado do Araguaia. Então, é um projeto que me dá realmente muito prazer, assim, porque é uma cidade que tem cinco mil habitantes só, né? É a menor cidade do país a ter um museu de arte. E, assim, o que me deixa mais emocionada ainda é porque a maioria das crianças nunca entraram no museu de arte e ali conviveram pessoalmente, além das obras, com os artistas, né? Com os que produzem as obras. Isso, realmente, eu acho que faz a diferença na educação das crianças, né? Da forma como elas vão ver o mundo, né? As artes, assim, você vive no real, né? E as artes fazem com que você transporte desse mundo real pra outro mundo, né? Então, nisso, eu acho que é muito importante você conseguir esse transporte, conseguir se transportar, conseguir se ver também em alguma obra de arte, conseguir ver o ambiente que você vive, ou não ver também, porque, às vezes, tem obras que são totalmente abstratas, mas que, de alguma forma, estão transmitindo alguma coisa pra você, ou é a cor, ou é os signos, né? Então, por isso, eu acho que as artes visuais, elas fazem parte da humanidade, desde os homens das cavernas, né? Que expressavam o ambiente que viviam, né? Hoje, você canta muito em shows mais fechados, reservados, mas fala pra gente um pouquinho de como está a sua carreira. Olha, eu tô cantando, assim, como nunca. Tô fazendo muitos shows. Tem uma banda de samba raiz, né? Quando eu toco os sambas que eu acho mais bonitos, e tem uma banda só de rock, assim, que vai desde The Purple, ACDC, The Doors, Janis Joplin, que eu tenho feito muitos tributos a Janis Joplin, que eu também conheci criança, e era um sonho cantar ela. E tenho projetos, assim, que eu quero fazer, que são sonhos meus. A gente não acaba aqui com a Maíra, não. A gente vai assistir o Dicionarte agora, e na volta, ela vai fazer as imitações que ela disse que faz muito bem. Opa, vamos embora! Esse brinquedo é um brinquedo mágico, incrível. Ele é do tempo que as crianças brincavam e corriam pela rua. Não é como hoje em dia, que as crianças, a maioria, ficam... Não, ele é um brinquedo muito legal, que quando você imagina, ele se transforma. O nome dele é Traca Traca Dobradinha. É um brinquedo muito simples, que pode ser feito com apenas seis pedacinhos de madeira. Isso, madeira colorida, dessas recicláveis que você tem no quintal da sua casa. Também com as fitinhas coloridas, dessas de setinha, que a sua avó vai ter, em qualquer lugar da sua casa vai ter. E ele é um brinquedo muito legal, que quando você imagina, ele se transforma. Veja, magia, mistério, concentração. Olha só, o Traca Traca Dobradinha, ele é esse menininho aqui, ó. Esse menininho, vocês estão vendo o menininho? Esse menininho, ele é amigo desse cachorro. Esse cachorro, ele gosta de correr nos campos e no cerrado, junto com o amigo do Traca Traca, que é o seu cavalo, Pocotó. E eles foram parar na beira de uma linda cachoeira. Isso, dessas bem limpinhas, que não tem lixo. É verdade. Tipo aquelas lá de Pirinópolis. Verdade. E o que eles encontraram lá nessa cachoeira? Um monte de... Peixes. É verdade. Foi uma coisa muito legal, que o Traca Traca ficou, assim, super feliz, porque ele nunca, nunca tinha visto uma coisa daquela. Então ele pegou o seu binóculo, né? E ficou olhando aqueles seus peixes de pertinho, de pertinho. Então, esse aqui é um brinquedo popular, que qualquer história que você quiser contar com ele, você pode contar, você pode imaginar de tudo. Então, está aqui nas suas mãos, para você transformar e brincar e contar a história que você quiser. Obrigado. Então, você falou que tem uma família que tem atores, né? É verdade. Aí agora a cantora vai ter que dar uma de atriz e fica com vergonha. Nossa, não. Assim, que eu imito, assim, vozes. Por exemplo, cantoras, eu adoro imitar Alcione, que é uma voz, um vozeirão, né? E um jeito, é... Sabe, meu menino, sem juízo... E deixa eu ver agora uma de homem. Vai lá. Nossa, tem uma que eu adoro imitar. Ah, eu, o Chitãozinho, adoro imitar. Ah, se Deus me ouvisse e mandasse para mim, aquela que eu amo e que um dia partiu, deixando a tristeza junto de mim... Legal, viu? Bom demais. Eu nunca imitei, gente. Eu nunca imitei, assim. Pediram para entrevistar uma cantora e eu cheguei e tem uma cantora, atriz, imitadora. Valeu demais, Maíra. Nossa, obrigado, viu? Muitíssimo obrigado. Prazer foi meu. Eu que agradeço demais. Agora eu quero esse menino aqui que ficava perto do carro da televisão. Agora está na televisão. Agora está na televisão. Está vendo? Fechou. Só seguiu o sonho. Valeu. O UFG na cidade de hoje veio conhecer a Camerata Filarmônica. Faz parte de um projeto de extensão aqui da EMAC. O professor Wollner vai explicar para a gente como funciona. Então, Marcelo, a gente tem aqui esse projeto de extensão já há vários anos, mais de 10 anos, que é identificar, registrar e divulgar nossos ativos culturais. E nesse caso específico da música, a gente tem esse programa com a Camerata de fazer alguns recortes. Por exemplo, esse último que a gente fez foi do violino no Brasil no século XXI. E a gente busca interagir com compositores para esse tipo de conjunto. Então, é motivar e registrar e divulgar esse repertório. Nessa última etapa, a gente conseguiu gravar um CD com obras de seis compositores, três dos quais daqui da nossa universidade, um já falecido, os outros dois vivos, já aposentados. E a gente montou esse repertório, gravou o CD e saiu pelo Estado fazendo essa turnê de divulgação. A gente busca dar sempre um enfoque multidisciplinar. Nessa última turnê que a gente fez, a gente trabalhou proximamente com alunos do curso de direção de arte, que é um curso relativamente novo aqui na EMAC, e que visa formar tanto o produtor como o diretor propriamente dito. No momento que o curso de direção de arte se une à música, o aprendizado cresce porque você coloca a iluminação, você coloca a captação de som, você coloca tanto a produção de materiais gráficos, você engloba muita coisa de todas as disciplinas que nós aprendemos durante o curso. Como que o senhor enxerga a importância desse projeto, tanto para os músicos, alunos que participam desse processo de pesquisa, estudo, quanto para a música no Estado de Goiás como um todo? Eu vejo de maneira muito positiva essa inserção da universidade, buscando pesquisar o que já existe, motivando a produção de novos conteúdos e trabalhando na difusão sempre com os alunos e professores para colocar todo mundo, para vivenciar na prática o que a gente discute em sala de aula. A gente continua aqui a nossa conversa com Vinícius Bolivar, que é ator, bailarino, cantor. E eu deixei uma pergunta para você, que é saber qual é a relação que essas três expressões artísticas têm na sua carreira hoje. Não, eu digo que elas estão extremamente engendradas, assim, muito unidas. Mas, realmente, eu acho que todas elas acabam potencializando a música em mim. A música sempre foi muito forte. Eu faço teatro para poder criar expressividade para interpretar a música. Eu faço dança para também criar expressão corporal para interpretar a música. O tempo todo eu estou cantando, eu estou no banheiro, eu estou cantando, eu estou em casa, eu estou cantando, estou lavando louça, eu estou cantando. Eu estou na rua, as pessoas olham para mim e devem achar que eu sou louco, porque o tempo todo eu estou cantarolando, assim, ela é muito pulsante em mim, assim, realmente, acho que é a expressão que me guia, né? A expressão artística que me guia é a música. A gente encerra o episódio de hoje com o Vinícius Bolivar cantando para a gente. Lembrando sempre que este e todos os outros episódios estão disponíveis no site da TVUFG, onde você também encontra as nossas redes sociais para interagir conosco. Nos vemos na próxima. Tchau! Seu nome era Rosa, de Batismo Rosa Linda, e corria para o mundo, mas de casa não sabia. Seu pai cabral danado, que temia aquelas tina, que barriga ela ganhasse, de vergonha na latrina, chama o vento e move o pé. Desde aquele tempo, tão novinha bem menina, sonhava com o vento que trouxesse e alforria, pisava com a força, não só dela nem da minha, e longe ela avistava, sua escória ela mantinha, de chapéu e cor a pé. Papagaio, maltrapilho, abraço e peço o pico, que de tanto desatino foi-se a rosa chorar. Chama o vento e move o pé. Papagaio, maltrapilho, abraço e fecho o pico, que de tanto desatino foi-se a rosa chorar. De chapéu e cor a pé. Papagaio, maltrapilho, abraço e peço o pico, que de tanto desatino foi-se a rosa chorar. Toma banho.